DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Eu disse rala, rala, rala coxa, rala, rala coxa, eu disse rala, a mulher gostou, a mulher gostou, todo mundo gostou, essa é a do Lapatão, a mulher gostou, a mulher gostou, essa é a do Lapatão. Eu disse rala, rala, rala coxa, rala, rala coxa, eu vou ralando, rala, rala coxa, rala, rala coxa, rala, rala coxa, eu disse rala. Alô Chico Duca, Sartre São Mateus, município de José de Freitas, meu parceiro valente puro, X, rapazinha dele que achei com a gente. Alô Chico Duca, Sartre São Mateus Alô Chico, 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 Sartre São Mateus Bum, 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 bum. Show de mais. Eu sinto mais a sorrir, pensando em ti, você não sabe quando estou sofrendo, não vou resistir. O amor, o que eu sinto por você, é lindo demais. Quero amar por você, o resto pra mim tanto faz. O amor, baby, volta, vem ficar comigo. E não vou te perder, porque o nosso amor é tão lindo. O amor, baby, volta, vem ficar comigo. E não vou te perder, porque o nosso amor é tão lindo. A galera de Chapadinha, que ele abraça, o Lelegui. E a galera de Teresina, que é estrela. Alô, estrela. Alô, Iquim Gabriel. Eu não aguento mais a solidão Pensando em ti, você não sabe quando estou sofrendo, não vou resistir. Eu não aguento mais a solidão Pensando em ti, você não sabe quando estou sofrendo, não vou resistir. O amor, o que eu sinto por você, é lindo demais. Quero amar por você, pra mim o resto tanto faz. O amor, baby, volta, vem ficar comigo. E não vou te perder, porque o nosso amor é tão lindo. O amor, baby, volta, vem ficar comigo. E não vou te perder, porque o nosso amor é tão lindo. E vem dançar, vem curtir. A cara de Solões, aquele abraço. E da subestação, menino. Grupo de ouro. Eu agradeço o rozeiro que aqui veio. Pra dançar forró, não existe ninguém feio. Pega a menina, pega o rapaz, demora o sanfoneiro. Mostra aí como se faz assim, ó. Na vez, o rozeiro quer que veio. Comprar dançar forró, não existe ninguém feio. Pega a menina, pega o rapaz, demora o sanfoneiro. Mostra aí como se faz. Dançar forró, até descer o suor. Meu dilema é porra, eu nunca vi coisa melhor. Dançar forró, até descer o suor. Meu dilema é porra, eu nunca vi coisa melhor. Maurício Bravo Soares. Átio Liberdade FM. Gracilha. Alô Mano Pedro. Chame do Fizeiro. Eu agradeço o rozeiro que aqui veio. Pra dançar forró, não existe ninguém feio. Pega a menina, pega o rapaz, demora o sanfoneiro. Mostra aí como se faz. Eu agradeço o rozeiro que aqui veio. Pra dançar forró, não existe ninguém feio. Pega a menina, pega o rapaz, demora o sanfoneiro. Mostra aí como se faz. Dançar forró, até descer o suor. Meu dilema é porra, eu nunca vi coisa melhor. Dançar forró, até descer o suor. Meu dilema é porra, eu nunca vi coisa melhor. Dançar forró, até descer o suor. Meu dilema é porra, eu nunca vi coisa melhor. Dançar forró, até descer o suor. Meu dilema é porra, eu nunca vi coisa melhor. Lava Jato, meu parceiro Davi, Lava Jato, no tirão. Alô, Davi, garoto. Lava Jato, cem por cento, meu parceiro, lá pau. Vem com a máquina, meu irmão. Grupo de Ouro, ao vivo. Alô, massa forrozeira. Porra, o grupo de ouro chegando com o seu volume vinte e dois. Composição do meu parceiro, na ibanda. Sucesso novo, forró, grupo de ouro, ao vivo. Grupo de ouro chegou, chegou e a canela aplaudiu. Com uma lapada de forró, tocando forró e contagiando o Brasil. Grupo de ouro chegou, chegou e a canela aplaudiu. Com uma lapada de forró, tocando forró e contagiando o Brasil. E a Jô! E tome lapadas, tome lapadas, tome lapadas, tome lapadas, tome, tome, tome. Uma lapada de forró. E tome lapadas, tome lapadas, tome lapadas, tome lapadas, tome, tome, tome. Uma lapada de forró. Fã! E tome de G.P. e tome de internet. E Jô, C.S.E.C., o Tietchan do Maranhão. E a banda é Grupo de Ouro. Ao vivo! E a senhora! Grupo de ouro chegou, chegou e a canela aplaudiu. Com uma lapada de forró, tocando forró e contagiando o Brasil. Grupo de ouro chegou, chegou e a canela aplaudiu. Com uma lapada de forró, tocando forró e contagiando o Brasil. E a senhora! Com uma lapada, tome lapadas, tome lapadas, tome, 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 tome. Com uma lapada de forró. Com uma lapada de forró. Com uma lapada, tome lapadas, tome lapadas, tome lapadas, tome, 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 tome. Com uma lapada de forró. Com uma lapada, tome lapadas, tome lapadas, tome, 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 tome. Uma banda de fó Estúdio Mundo Gravações Vem com a gente Ótica São Francisco Vem com a gente Lojas Míriamodas E sempre o futuro ao vivo Taliposa E sempre o futuro ao vivo Coloque vinte e dois Tietê-tietê do Maranhão E quando mais morro Eu fico louco pra dançar Eu danço a luta e tô levantando E hora pra parar Chamei a dançadora no gigante da morena Vou levantar poeira até o dia clarear A festa do animal de ontem E hora pra parar Jorge o ex tá tocando E agora vai dançar Vem com a gente Eu quero ver Você beijou Esse porra gostoso Eu quero dançar com você Me fala aí que eu quero ver Você beijou Esse porra gostoso Eu quero dançar com você E tome de GP e provedor de internet Isso é grupo de oral vivo Meu parceiro Chegue a prova Dançóis Espaço Crocodilo Show Chapa Dino Marial Quando eu desco Rói Eu fico louco pra dançar Eu danço a noite toda E não tenho hora pra parar No chamei Vou dançar Pura No gigante da morena Vou levantar poeira Até o dia clarear A festa do animal E não tenho hora pra parar Jorge o ex tá tocando E a galera vai dançar É bola aí que eu quero ver Você mexer Esse porra gostoso Eu quero dançar com você É bola aí que eu quero ver Você mexer Esse porra gostoso Eu quero dançar com você É a máquina ao vivo Meu parceiro Antônio de Maria Fazendo saco município de União É show papai Borra o grupo de ouro ao vivo Chama Borra o grupo de ouro Ao vivo Meu parceiro vai fazer Pô gente, isso é a máquina potente do batalhão do irmão Tchê tchê zi Ô safoneiro Mostra pra que vem Fido a mãe Se liga que a galera quer dançar Embrui aí Não deixa ninguém parar Chama, chama, chama Ô safoneiro Mostra pra que vem Fido a mãe Se liga que a galera quer dançar Embrui aí Não deixa ninguém parar Vem, vem Dança menina, dança paz Vou te mostrar como se faz Dança menina, dança paz Vou te mostrar como se faz Dança, 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 dança forró Ô dança, 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 dança forró Vem, João Azul, é Passegras E querido o Maranhão Esse é o grupo de ouro No volume 22 Galera do Lava Jato 100% Alô meu parceiro Lava Jato 100% Tá com a gente Eu safoneiro Eu safoneiro Mostra pra que vem Fido a mãe Se liga que a galera quer dançar Embrui aí Não deixa ninguém parar Que isso, fuleiro Mostra pra que vem Fido a mãe Se liga que a galera quer dançar Embrui aí Não deixa ninguém parar Vem Dança menina, dança paz Vou te mostrar como se faz Dança menina, dança paz Vou te mostrar como se faz Dance, dance Ô dança, dança forró Dance, ô dança Dance, dança forró Dance, dança forró Vem, dança, vem, dança, alto Dance, ô dança Dance, dança Show Meu parceiro Mano Francisco Galera do povoado Cruz Meu parceiro Salsinho de Negri Estado de São Paulo No Nécio Magna Partício do Maranhão Show Chama no pise Alô meu parceiro Saúl Alô Saúl Vargas Nunes Ficou com o nosso grupo de ouro ao vivo Alô galera do piseiro Vem, vem, chega pra cá Que a festa tá começando e não tem hora pra parar Alô galera do piseiro Vem, vem, chega pra cá Que a festa tá começando e não tem hora pra parar Se engana pegando o pau roça Está aqui Grupo de ouro Está tocando Botando o braço acudir Se engana pegando o pau roça Está aqui Grupo de ouro Está tocando Botando o braço acudir Assim Vem, vem, eu quero ver você dançar Zanfoneiro puxa o fólico Quero ver a animação Isso é grupo de ouro Tocando o pau roça São Fondeiro, puxa o fone, quero ver a animação E seu negro budinho, toca no pó rosal São Fondeiro, puxa o fone, quero ver a animação Seu negro budinho, toca no pó rosal São Fondeiro, puxa o fone, quero ver a animação Queijoso é na seca e tchê 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 no aranhão No Corre 22, meu parceiro Antônio de Mali Lava Jato 100%, meu parceiro no Calvi com a gente, meu irmão Alô galera do piseiro, vim, vem, chega pra cá E a festa tá começando e não tinha lá pra parar Alô galera do piseiro, vim, vem, chega pra cá E a festa tá começando e não tinha lá pra parar Se liga na pegada, o pó rosal está aqui, grupo de ô Tá tocando, botando pra sacudir Se liga na pegada, o pó rosal está aqui, grupo de ô Tá tocando, botando pra sacudir Isso parece gostoso, vem vem Eu quero ver você dançar Zafoneiro puxa o pote, quero ver a animação Sué grupo de ouro, tocando o pau-razão Zafoneiro puxa o pote, quero ver a animação Sué grupo de ouro, tocando o pau-razão Zafoneiro puxa o pote, quero ver a animação Isso é grupo de ouro, tocando o pau-razão Zafoneiro puxa o pote, quero ver a animação Eu só sou elastecas e tchê-tchê do Maranhão Ao vivo Se embarquei na porta e tira o maranhado Vá no meio vinte e dois Fora um grupo de ouro Lava jato, vamos tirar o meu parceiro Davi Timo junto, garoto Alô, Toninha Olha a cobra Olha aí, então Atenção Aquele abraço Galera do mundo, hein Falta do mundo, hein Eu vou contar uma história Você vai se amarrar Vem pra cá Vem dançar É uma história de uma sepidinha Lá você pra picar Vem pra cá Vem dançar Eu vou contar uma história Você vai se amarrar Vem pra cá Vem dançar É uma história de uma sepidinha Lá você pra picar Vem pra cá Vem dançar Olha a sua cobra Cuida da sua semente Cuida da sua sobra Cuida da sua semente Olha a cobra, 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 ela vai te picar Eu vou contar uma história, você vai se aparrar Vem pra cá, vem dançar É a história de uma serpente, ela pode ter pra picar Vem pra cá, vem dançar Eu vou contar uma história, você vai se aparrar Vem pra cá, vem dançar É a história de uma serpente, ela pode ter pra picar Vem pra cá, vem dançar Olha a cobra, coitada com a sepente Coitada com a cobra, coitada com a sepente Olha a cabra, 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 ela vai te picar Olha a cabra, 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 ela vai te picar Olha a cabra, 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 ela vai te picar Falou de vindo Olha a cabra, 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 ela vai te picar Cobra, 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 vou te picar Olha a máquina cortante do Maranhão, o Valo 22 Ele tá no nome de JT, provedor de internet, meu parceiro Estefânio Temos juntos Não vou fazer tantas loucuras por você Não vou fazer tantas loucuras por você Meu amor Você só quer me fazer sofrer Só machuca o meu coração E eu tô desejando você Mas não deixa acontecer Nosso amor Garota, deixa de ser chata Vem fazer amor Vem fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vem fazer amor Vem fazer amor Garota, deixa de ser chata Vem fazer amor Vem fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vem fazer amor Vem fazer amor Rapaziada que curte aí o Pado Marcelo Marcelo, meu irmão É o Marquina Pós-20 do Maranhão Tia Tia Semaragosta do José Macecas Chama do Peseiro Não vou dizer O que sinto por você Eu não vou fazer Tantas loucuras por você Meu amor Você só quer me fazer sofrer Só machuca o meu coração E eu tô desejando você Mas não deixa acontecer No nosso amor Carota, deixa de ser chata Vim fazer amor Vim fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vim fazer amor Vim fazer amor Carota, deixa de ser chata Vim fazer amor Vim fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Galera do espaço Bado Beseiro Bado Beseiro Vim fazer amor Vim com a gente Vim fazer amor O véio dançado São anzim Vai top Porro Que o véio não tá dançado Tá cheiroso Tá arrumado Tá cheio de navio Do seu lado O véio dançado São anzim Vai top Porro Que o véio não tá dançado Tá cheiroso Tá arrumado É cheio de navio Do seu lado Já tão brincando Pra quem vai dançar O véio dançado Já tão brincando Pra quem vai dançar O véio dançado Olha o véio Olha o véio Olha o véio Tá dançando Forrazinho Olha o véio Tá animado O salão do meio Olha o véio Olha o véio Está dançando Forrazinho Olha o véio Olha o véio Estou lançando Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri dad аний Balançando esse bumbum E vim pra frente e vim pra trás Bum pra cá, bum pra lá Bum pra cá, bum pra lá Bum pra cá, bum pra lá É bolando se parar Bum pra cá, bum pra lá Bum pra cá, bum pra lá É bolando se parar Minha amiga para A galera do Zé fez aquele abraço Alô, Guilherme E o amigo Gonçalo Essa menina ela é louca Essa menina ela é demais Balançando esse bumbum Vem pra frente e vim pra trás Essa menina ela é louca Essa menina ela é demais Balançando esse bumbum E vim pra frente e vim pra trás Bum pra cá, bum pra lá Bum pra cá, bum pra lá Bum pra cá, bum pra lá É bolando se parar Bum pra cá, bum pra lá Bum pra cá, bum pra lá É bolando se parar É bolão não se para É bolão não se para Oh, porrazinho! Guarda a dona Deus naquele abraço Eita Forrosa! Chega do Pisa! Alô meu parceiro Rafael Cruz Sem máquina potente do Maranhão Irmão Mas eita coisa boa É o forró que a gente faz Não pode ser moderno Cada vez eu quero mais Eita coisa boa A gente dançando o bandão O voce foi verde Com brazais pelo chão Eita coisa boa Vamos se dançar Não pode ser moderno Vou até o sol raiar Eita coisa boa Vou até o chão O som é que só presta Com o titete do Maranhão Com brazão gostoso Vamos se dançar Não pode ser moderno Vou até o sol raiar Eita coisa boa Vou até o chão Que o mar só presta Com o titete do Maranhão Bora Deus, bora Deus, a mulher E o parceiro Nailson Alô, Gonçalo José de Freitas Eita coisa boa A gente vai até o chão Não pode ser moderno Vou até o sol raiar Eita coisa boa A gente dança de montão O voce foi feito Com brazais pelo chão Com o razão gostoso Vamos se dançar Não pode ser moderno Vou até o sol raiar Com o razão gostoso Vou até o chão O voce só presta Se for do pizzerão O razão gostoso Vamos se dançar Não pode ser moderno Vou até o sol raiar O voce é gostoso Vou até o chão Que o voce só presta Com o titete do Maranhão Bora, Maranhão Isso é um quadro Com o de ouro No seu quadro Vinte e dois Em top de GP E pro metade de internet E o parceiro Nando gravações E vem dançar Vem fugir Eita porrazinha Cheguei pra dança Forró Gostoso é se balançar O chameco da safona Tudo de ouro vai tocar A poeira vai sumir Lá no meio do salão O forró fica gostoso Quando vem o calor Cheguei pra dança forró Gostoso é se balançar O chameco da safona Tudo de ouro vai tocar A poeira vai sumir Lá no meio do salão O forró fica gostoso Quando vem o calor Pressão Bota no pressão Pressão Bota no pressão Pressão Vou chegar Bota no pressão Pressão Bota no pressão Vou chegar Bota no pressão Cheguei pra dança forró Gostoso é se balançar O chameco da safona Grupo de ouro vai tocar A poeira vai sumir Lá no meio do salão O forró fica gostoso Quando vem o calor Cheguei pra dança forró Gostoso é se balançar O chameco da safona Grupo de ouro vai tocar A poeira vai sumir Lá no meio do salão O forró fica gostoso Quando vem o calor Pressão Bota no pressão Vou chegar Bota no pressão Vou chegar Bota no pressão Minha amiga Nenê Só vai dar aquele abraço Porra da nena Porra da nena Porrazinho Pressão Bota no pressão Pressão Bota no pressão Pressão Bota no pressão Vou chegar Bota no pressão Pressão Bota no pressão Vou chegar Bota no pressão É no Pinzeiro Colome vinte e dois Tietê Tietê do Maranhão Corro grupo de ouro Tchau E se machucou A poeira levantou E as gatinhas O doido da louca Pra fazer amor E o forró tá bom E não tem hora pra parar É no Pinzeiro do forró Até o dia faria E se machucou A poeira levantou E as gatinhas O doido da louca Pra fazer amor O João Sueco Xipoli Volta um pouco pra dançar É no Pinzeiro do forró Que a galera vai dançar E até o dia faria Vai É no Pinzeiro do forró É no Pinzeiro do forró É no Pinzeiro do forró O doido da louca É no Pinzeiro do forró 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 Não tem hora no meu salão Espaço Clube forró da Ler É no Pinzeiro do forró É no Pinzeiro do forró É no Pinzeiro do forró E a poeira levantou E as gatinhas O doido da louca Pra fazer amor O forró tá bom E não tem hora pra parar É no Pinzeiro do forró Até o dia faria E se machucou A poeira levantou As gatinhas O doido da louca Pra fazer amor É no Pinzeiro do forró 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 Piseirão, 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 Renan no meio do celular. Alô Messias, a passeada do Mano Messias tá juntinho com a gente, e gravando ao vivo, dando gravações, e sacou o outro fudilho ao vivo. Show de bola! Vindo a pegada, vindo a pegada, da máquina potente do Maranhão. E nome de GP e provedor de internet, e só que eu continuo ao vivo. Eu tenho um biscoito, e ela tem ambulância, eu tenho um biscoito, e ela tem ambulância. Quando tá dançando, a gente se encaixa, eu sinto namorando, a gente se encaixa, eu sinto se beijando, a gente se encaixa, eu sinto se amando. LL Viagens, meu parceiro Lucas, Luciano LL Viagens tá com a gente. Alô Paula, vem falar aqui da porta, eu sinto namorando, a gente se encaixa, eu sinto se beijando, a gente se encaixa, eu sinto se amando. Rala, esfrega, biscoito na bolacha, 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 rala, esfrega, biscoito na bolacha. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O seu corpo de bola, rebola, 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 morena, rebola, norita, rebola, o seu corpo de bola. Maurício Brunçóis, meu parceiro Chico Duca, Saxo Matheus, Mônico e José de Prezas. Vem com o Júlio, você vai aqui na porta, gente, do Aleirão. Show! Vamos lá! Vem com o Júlio, você vai aqui na porta, gente, do Aleirão. Vamos lá! Vem com o Júlio, você vai aqui na porta, gente. Vem com o Júlio, você vai aí. Vem com o Júlio, você vai aqui na porta. Vem com o Júlio, você vai aí. A vaquejada começou, o parei não tocando Lá vinha tudo me olhando, querendo me conectar O celular não vai dar mão, copo na boca E o vaqueiro igual a louca, escolher quem vai pegar A altura grande não importa, a gente chama o da criança Pois se o rabo a mão importa, de mim é pequeno O da vinha me escuta, só logo o teu emprestado Muta aqui no meu cavalo e vou para lhe fazer a dor Muta logo vai, muta logo vai E vai quingando, rebolando no galapim do papai Muta logo vai, muta logo vai E vai quingando, rebolando no galapim do papai Muta logo vai, muta logo vai E vai quingando, rebolando no galapim do papai Muta logo vai, muta logo vai E vai quingando, rebolando no galapim do papai Muta logo vai, muta logo vai E vai quingando, rebolando no galapim do papai Muta logo vai, muta logo vai E vai quingando, rebolando no galapim do papai Muta logo vai, muta logo vai E vai quingando, rebolando no galapim do papai Muta logo vai, muta logo vai E vai quingando, rebolando no galapim do papai E vai quingando, rebolando no galapim do papai Muta logo vai, muta logo vai Muta logo vai, muta logo vai Essa mina é demais Chegou o santo roda Toda trabalhada, toda certa Ó Jorge bem curtinho, como de manequim Eu tô brindado, sério, eu quero essa bolha pra mim Tá só de bobeira, aqui na minha mesa Eu com meu louco pau, numa ceia bem a preta Eu tô brindado, sério, eu tenho pra testar Me leva um posturinho e aí eu vou atracar Eu, eu vou atracar, eu, eu vou atracar Tá afim de mim, eu não vou desprepar Eu, eu vou atracar, eu, eu vou atracar Tá afim de mim, eu não vou desprepar Eu, eu vou atracar, eu, eu vou atracar Tá afim de mim, eu não vou desprepar Eu, eu vou atracar, eu, eu vou atracar Me leva um posturinho e aí eu sou Uh! Uh! Essa menina é demais Jogou de sonho morró Toda trabalhada, toda saca Jogue bem curtinho, corpo de manequim Eu tô ligado nela, quero essa mulher pra mim Tá só de bombeira, aqui na minha mesa Eu tô seu novo palco, tu é a minha preta Eu tô ligado nela, eu te tiro pra dançar Te leva os furinhos e aí vou atracar Eu, eu vou atracar, eu, eu vou atracar Tá afim de mim, eu não vou dispensar Eu, eu vou atracar, eu, eu vou atracar Tá afim de mim, eu não vou dispensar Eu, eu vou atracar, eu, eu vou atracar Tá afim de mim, eu não vou dispensar Eu, eu vou atracar, eu, eu vou atracar Te levo pro escorinho Um, um Eita Alô da Rulinha Vê-se A reunião E chá mamãe Muito louco Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Tá afim de mim Eu não vou desprezar Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Tá afim de mim Eu não vou desprezar Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Tá afim de mim Eu não vou desprezar Eu, eu vou atracar Eu, eu vou atracar Te levo pro escorinho Um, um Um, um Um, um Alô da Rulinha É que o vídeo é o Alvivo Jogando os paredões E vim dançar Vim curtir A Rosão Grupo de Ouro E você Você sabe rebolar Eu disse Você sabe rebolar Então rebola Se joga Rebola Se para Então rebola Se joga Rebola Se para Eu disse Ei, você, cê sabe rebolar Eu disse, ei, você, cê sabe rebolar Então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Solta o seu corpo e ela chegou Vem balançar, solta o seu corpo e ela chegou Vem balançar, solta o seu corpo e ela chegou Vem balançar, solta o seu corpo e ela chegou Vem balançar e vem rebolar Vem pela sal e vem rebolar Ei, você, cê sabe rebolar Eu disse ei, você, cê sabe rebolar Então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Eu disse ei, você, cê sabe rebolar Eu disse ei, você, cê sabe rebolar Então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Ei você, cê sabe rebolar, eu disse Ei você, cê sabe rebolar, então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Eu disse Ei você, cê sabe rebolar, eu disse Ei você, cê sabe rebolar, então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Só com seu corpo que ela chegou, vem balançar, só com seu corpo que ela chegou Ei você, cê sabe rebolar, eu disse Ei você, cê sabe rebolar, então rebola, se joga, rebola, se para Então rebola, se joga, rebola, se para Então é bola, sem jogo, é bola sem parar Eita porrazinha Mardor vicia Chama do pizê Bora na ação porroseira Ação com a posição dos meus parceiros na imbanda Conceito-se o novo porra, grupo de ouro Falou em vinte e dois E aquela foto, gente, do baralhão Quando ele chega tudo é diferente E a galera toda passa com a gente Grupo de ouro, grupo de ouro Quando ele toca o porvão, a gente tem E a galera toda dançando bonito Grupo de ouro, grupo de ouro Hoje eu vou dançar Quando a máquina toca A galera vai agitar Grupo de ouro, tá, tá, do ar A gente, ó Hoje eu vou dançar Quando a máquina tocar A galera vai agitar Grupo de ouro, tá, tá, do ar Grupo de ouro, tá, do ar Eu sou o mestre LL Viagens Meu parceiro Lucas e Luciano Vamos lá LL Viagens, tá, do ar A gente Vão em vinte e dois Já são as teclas Chama-te a ter Quando ele toca tudo é diferente E a galera toda dança com a gente Grupo de ouro Grupo de ouro Quando ele toca o porvão, a gente tem E a galera toda dançando bonito Grupo de ouro Grupo de ouro Hoje eu vou dançar Quando a máquina tocar A galera vai agitar Grupo de ouro, tá, tá, do ar Hoje eu vou dançar E a galera vai agitar A galera vai agitar Grupo de ouro, tá, do ar Pia Modas Pia Modas, tá, do ar Alô, meu parceiro Parceiro Maurício Produções Rádio Liberdade FM Brasília Alô, mano, Pedro Manaus, Estado do Amazonas Tá, do ar Com a máquina Show